Estão em cima, estão aos pés Tantos tropas estiveram comigo quando foi preciso Mas bastou uma nota na cara para mudar isso Vou julgar, criticar aquilo que eu tenho feito Mas ninguém repara que na cara eu tenho respeito Não ataco por trás, não dou facada ao rapaz Quem me conhece bem sabe que eu seria incapaz E mesmo assim toda a merda recai sobre mim E não trago maldade, só uma vontade ruim, ruim Tu não conheces o puto que tu criaste, criticaste, maltrataste Mas nunca te interessaste ação tanta merda Porque é que a fazia? Fazia tropas de família Pois em casa não havia, nunca sentiu amor O afeto e o calor, para galhar tu eras pai Mas para amigo incolor, suporta família crua Criada à luz da lua, se revela boa fatela E eu sozinho da manoa rua Que me ensinou o que a casa nunca pode Mostrou a realidade, onde o fruto vira podre Era tão jovem, deseldável, com um talento notável No tão falha, no seu plano que parece infalhável Infalhável, infalível, é essa a sensação Não saber o que é correto e meter dúvida à questão E então que errei, o que eu falhei aceito Mas sou igual a tudo e nada aqui é perfeito E a dor que eu passei, quando tu não passaste Um marido ganhaste e o meu pai que me tiraste É foda mandar a cara, mas o puto não mascaraste Fizeste e não pensaste, vendo que mascaraste E toco no fundo E não existe a santo que maneimo Quando amparo se encontro a meio mundo Dez anos, nunca voltará o que vai Como eu vou mostrar agora aquilo que eu passei ao pai? Se ao menos ouvis-se e esses teus olhos abrir-se Percebias que eu não sou assim tão mal quando tu dizes Mas isso não acontece, nada aqui muda Continua com o teu cash e eu sozinho na luta Há como me chamam fraco, pois favoro e não ataco Pois por mais que me maltratem, maldade eu nunca trago Posso até fugir à norma, admito, não sou um santo É de mim que queres que faça, quando o que se pede é tanto Se vises o que não vejo, desces o que não dás Leste o que não deixes, descobrias o teu rapaz Incapaz de maldade, simplesmente paixão Abre os olhos, nunca é tarde, até fechar o coração Pega a dica, pega a dica Tchau Tchau